E aí Oi pessoal do canal do avião Segue a mais uma Mais um pouso aqui no aeroporto de Sorocaba Para você lá na pista, lá na cabeceira 01 01, segue aí O que seria que seria? E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Está correndo muito. Acho que vai decolar de novo. Não é mesmo? Olha só a pessoa. Pouso toque arremetido. Isso é um pouco do zoom, pessoal. Vou atrás dele aqui agora. Vou viajar com ele aqui agora. Olha só. Ele está bem pertinho de mim. Não vai dar ruim. Ele vai virar para a esquerda. Eu vou tentar pegar ele do outro lado, pessoal. Sem corte, sem nada. Só vou tentar pegar ele do outro lado, pessoal. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Olha lá. Consegui, pessoal. Trazer ele para perto de mim. Tirar um pouco do zoom, pessoal. Quando trilha tanto. Vamos atrás dele. Se ele fizer mais um pouso, a gente pega esse pouso dele e encerra o vídeo, tá? Para não ficar muito longo, né? Então, beleza. Agora eu não vou chegar muito perto, não, pessoal. Porque, assim, eu estou sem apoio. Nos braços aqui, sem suporte também. Então, se eu chegar muito perto, vai trilhar muito. Porque está dando muito zoom. Então, eu vou devagar aqui. E se eu tirar um pouco do zoom aqui, eu consigo acompanhar com mais facilidade. Porque eu tenho que girar o corpo, movimentar o corpo. Senão, eu tremo muito. Os movimentos que faz o mínimo já é muito. Já é muito, já. Sem contar que eu estou girando o corpo aqui. O sol está batendo no meu olho já. Ah, o sol no meu olho aqui. Está irritando muito. Sol no olho. Ah, não estou conseguindo ver direito aqui. Eu vi, ó. Consegui focar. Está pegando a lateral aqui. O sol está vendo o meu olho. Parece que ele está indo mais para longe, pessoal. Deve ser teste. Ele está indo bem para longe agora. Está de costas o sol em mim aqui, ó. Agora parece que eu estou vendo a curva dele, mas... Ele está bem longe. E ele está bem longe. Só que eu perdi. Eu perdi o foco. Essas perdidas de foco. Eu consegui achar. Essas horas que a câmera perde o foco, é terrível achar depois. Mas consegui achar. Ele está bem longe. Às vezes ele se mistura com algumas nuvens, está vendo? Então, às vezes, fica ruim para mim. Aí, essa hora que ele começa a perder o foco. Mas ele está bem longe. Eu espero que ele volte para pousar, senão... Fica muito ruim. Para estar acompanhando qualquer coisa, perde o foco. Cuidado para não perder agora, olha só. Ele vai aparecer aqui atrás desse prédio aqui. É isso, né? É. Mas ele foi muito para distante. Ele fez a curva simples. Ele estendeu mesmo. Ele vai aparecer por aqui, eu acho. Não posso perder ele aqui, senão ele fica difícil. Não tenho ideia de exatamente onde ele vai aparecer, pessoal. É para ele aparecer por aqui. Não vi ele passar, pessoal. Será que ele passou e eu não vi? Pior que não é possível que ele não tenha passado, né? Bom, pessoal. Eu não achei mais, então eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Ele deve ter passado, eu perdi mesmo. Bom, pessoal. Eu fico por aqui, beleza? Um abraço, então. Até o próximo vídeo. Cacei e não achei. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.